Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O setor elétrico do Brasil enfrenta os impactos financeiros devido à pandemia do coronavírus. Houve queda do consumo de energia elétrica e aumento da inadimplência. E o governo tem adotado medidas para cobrir esse rombo e também evitar o aumento das contas de luz. Para falar sobre essas e outras medidas, eu converso agora com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limpe. Olá, secretário. Obrigada pela entrevista. Olá, Daniela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando as ações do Ministério de Minas e Energia. Bem, secretário, essas medidas que eu acabei de citar, elas fazem parte do pacote Conta Covid, o pacote que foi lançado pelo governo para acudir, para socorrer o setor elétrico nesse momento de crise? Desde o início da pandemia, nós temos observado no setor elétrico dois impactos muito severos, como você bem colocou. Primeiro foi o aumento da inadimplência, causado por diversos motivos. naturalmente, a redução da capacidade econômica dos consumidores de fazer o pagamento e também as medidas de isolamento. Tivemos fechamento de agências lotéricas por algumas semanas, em algumas localidades. Isso gerou um aumento de inadimplência dos consumidores com as distribuidoras. E também tivemos uma redução do consumo de energia elétrica, principalmente nas classes industrial e comercial. Tivemos alguns segmentos industriais, como por exemplo o segmento automotivo, que teve redução de cerca de 60% no consumo. Aí, de forma geral, esses dois efeitos combinados de inadimplência e redução de consumo, eles afetam a arrecadação das distribuidoras e do setor como um todo. No setor elétrico, as distribuidoras, que são aquelas empresas que têm o contato direto com os consumidores, que é quem arrecada todo o recurso do setor, só que desse recurso arrecadado, ela custeia toda uma cadeia dentro do setor elétrico. Ela paga os agentes de transmissão, que têm as linhas de transmissão, os agentes geradores, que produzem energia das mais diversas fontes hidrelétrica, térmica, eólica, solar, e também os tributos, tanto estadual, no caso de ICMS, como federal, de PIS e COFINS. E quando identificamos esses dois efeitos combinados de aumento de inadimplência e redução de mercado, o governo entendeu que deveria agir para garantir a sustentabilidade e a saúde do setor elétrico. Nesse sentido, nós estruturamos, pela medida provisória 950, uma operação de crédito para injetar recursos no setor, que nós denominamos de conta Covid. E como que funciona a conta Covid? A conta Covid é uma injeção de recursos na distribuidora, mas que beneficia todo o setor. Com a injeção de recursos, que terão um valor máximo de R$ 16 bilhões, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, será possível o cumprimento de todos os contratos dentro do setor, que são contratos de longo prazo. E também teremos o beneficiário principal, que é o consumidor de energia. Com a conta Covid, os consumidores poderão ter postergados impactos tarifários que estavam previstos para 2020 e poderão ser pagos em um período mais longo. Vão ser empréstimos, então. Essa conta Covid vai fornecer empréstimos às distribuidoras que aderirem. Exatamente. É uma operação de crédito celebrada com um pool de bancos, coordenado pelo BNDES, e que vai prover recursos para as distribuidoras limitados à necessidade dos efeitos da pandemia, ou seja, de inadimplência e redução de mercado. E com esses recursos, as distribuidoras poderão cumprir os seus compromissos com os agentes geradores, transmissores e também com os tributos para os estados e com o governo federal. E é uma operação, como eu coloquei, que beneficia todo o segmento. Distribuidoras, transmissoras, geradoras e principalmente os consumidores, que terão menores impactos tarifários em 2020. Só para trazer um exemplo numérico. Semana passada, já considerando os efeitos da conta Covid, a distribuidora Enel São Paulo, que é responsável por fornecer energia na capital de São Paulo, ela teve um reajuste aprovado de 4% para os próximos 12 meses. Se não fosse a conta Covid, esse reajuste seria de 12%. E essa... Reajuste na conta do consumidor. Isso, exato. Os consumidores teriam um reajuste, então, de 12% em cima da conta de energia elétrica. Exatamente. E esse é o efeito positivo da conta Covid, porque estamos em um ano em que toda a população sofre os efeitos econômicos da pandemia, naturalmente, perdem capacidade de pagamento e uma suavização dos efeitos tarifários, ela vem contribuir para a retomada das atividades econômicas que já estamos vivenciando. Um aumento de 12%, por exemplo, sem dúvida, traz efeitos negativos para a recuperação da economia. Bem, secretário, e as distribuidoras de energia elétrica, elas foram muito impactadas com a pandemia, sofreram aí a queda no consumo de energia elétrica. A gente tem uma ideia, mais ou menos, de que com a pandemia as pessoas estão mais dentro de casa e de que há um aumento do consumo de energia elétrica, mas não é bem isso que está acontecendo, né? O senhor pode dar uma detalhada nesse tema? Claro, é um importante ponto para se esclarecer. De fato, as pessoas dentro das suas residências tendem a ter um consumo mais elevado. Eu, na minha casa, por exemplo, aumentei o meu consumo, mas quando a gente olha a carga Brasil, que pega todos os segmentos, por exemplo, comercial, poder público, industrial e também residencial, a gente observou uma redução significativa no consumo. Nas primeiras semanas da pandemia, chegamos a 20% de redução e depois foi diminuindo essa redução com o aumento do consumo e a retomada de algumas atividades da economia. E agora, no mês de junho, que terminou, nós já observamos uma retomada significativa da carga em relação aos meses anteriores. Apenas para exemplificar com números, nós tivemos em abril uma redução de cerca de 13%, 14% em relação a abril do ano passado. Em junho, essa redução em relação a junho do ano passado foi de 5%, o que já demonstra a retomada do consumo e da atividade econômica do país. Isso já naturalmente por causa do andamento, então, das atividades e de algumas retomadas graduais que estão acontecendo nos estados, né? Exato. A flexibilização das condições de isolamento das regras, naturalmente, levam ao maior consumo. Nós já observamos o comércio já aberto na sua maior parte, indústrias voltando a produzir, mesmo que ainda não há níveis pré-crise, mas já em níveis bem maiores do que no início da pandemia. E com a pandemia do coronavírus, houve um aumento da inadimplência? Assim como na carga, nas primeiras semanas da pandemia, nós observamos uma inadimplência muito elevada, 15%, chegando a 20% em algumas distribuidoras. Depois tivemos uma redução dessa inadimplência, até porque as pessoas voltaram a frequentar comércios e ter possibilidade de fazer o pagamento. E também as distribuidoras aprimoraram as formas de receber o pagamento, aprimorando os meios digitais de fazer esse pagamento, através de aplicativos, pela internet. E a título de números, nós temos no setor uma inadimplência padrão na ordem de 2%. De março até hoje, nós estamos na ordem de 8,5%, 9%. Isso significa mais de 4 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados no setor nesse período. Secretário, se por um lado tem o aumento da inadimplência, também tem medidas adotadas pelo governo para evitar que famílias de baixa renda saiam prejudicadas com a pandemia, já que elas não conseguem pagar por essa conta. Como é que o governo vai garantir que a conta de luz não vai aumentar para o consumidor? Nós temos duas preocupações principais. A primeira, naturalmente, é o consumidor. Tanto na segurança no fornecimento, como na saúde do consumidor. Por isso, foram adotadas, bem no início da pandemia, medidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que minimizam o contato entre colaboradores das empresas e os consumidores. Foi permitido o fechamento de alguns postos de atendimento. E uma das principais medidas que foi adotada foi a suspensão do corte por inadimplência durante 90 dias, período que foi postergado até o final de julho. O que não significa que os consumidores não precisam pagar a conta de energia, mas as distribuidoras não podem cortar aqueles consumidores inadimplentes. Isso é, na nossa visão, uma medida totalmente acertada, que identifica que as pessoas em suas residências, na maior parte do tempo, não seria algo razoável elas terem o serviço de energia elétrica cortado. Mas isso, naturalmente, também tem um efeito sobre a inadimplência. E é exatamente nesse ponto, com foco agora na sustentabilidade do setor, que estruturamos a conta Covid, que permite injetar liquidez no setor, contribuindo para amenizar impactos tarifários para os consumidores e também com que as distribuidoras possam cumprir os contratos, mantendo o fluxo financeiro e a sustentabilidade do setor como um todo. Existe alguma previsibilidade dentro da conta Covid que uma distribuidora que, por exemplo, tome algum empréstimo, use esse dinheiro para manter o setor? Existe alguma garantia de que isso não vai ser repassado futuramente à conta do consumidor final? Então, toda a operação foi estruturada com base em ativos já presentes na tarifa de energia. Não são custos novos para os consumidores. Basicamente, nós identificamos itens que entrariam na tarifa agora em 2020, antecipamos para distribuidoras e os consumidores, ao invés de pagarem nos próximos 12 meses, eles farão esse pagamento ao longo de 4 a 5 anos. Com isso, eles têm esse alívio tarifário em 2020, lembrando que temos hoje condições econômicas, taxas de juros bem inferiores a que tivemos anos anteriores, o que contribui para que não tenhamos impactos tarifários significativos também nos próximos anos. Uma outra medida adotada no início da pandemia foi a tarifa zero, né, secretário, para aquelas famílias de baixa renda que são inscritas no Cadastro Único. Como é que está o balanço dessa ação até agora? Quantas famílias são atendidas? Essa medida foi prevista na medida provisória 950, que foi a mesma que estruturou a conta Covid. E essa medida provisória endereçou bem as duas preocupações do governo com relação ao setor elétrico. A sustentabilidade do setor e, principalmente, o consumidor de energia. E agora focando mais naquele consumidor de menor renda, que com certeza é a parte da população que mais sofre em tempos de pandemia. E com isso nós previmos a isenção da tarifa de energia para os consumidores de baixa renda, aqueles enquadrados na classe de baixa renda, a tarifa social de energia, por 90 dias. Para viabilizar esses descontos sem onerar os demais consumidores, foi realizado um aporte do Tesouro Nacional de 900 milhões de reais. Foi o primeiro aporte que o Tesouro realizou no setor elétrico desde 2014. 90 dias a partir de quando? Foi de 1º de abril a 30 de junho. Foram os 90 dias em que prevaleceu a isenção da tarifa dos consumidores de baixa renda até o consumo de 220 kWh por mês. Passado o período de 30 de junho, aí voltamos aos padrões de descontos também previstos em lei para os consumidores de tarifa social, que aí tem uma escala de descontos. É 65% até 30 kWh e aí vai se reduzindo os descontos até 220 kWh por mês. Secretário, uma outra ação da conta Covid foi que o governo zerou o IOF, a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas linhas de crédito para as distribuidoras de energia elétrica. Essa medida, como é que ela está funcionando? Como é que ela ajuda dentro dessa ação da conta Covid nessa recuperação do setor elétrico? Então, depois que nós estruturamos a medida provisória com a conta Covid, tivemos a regulação da conta Covid pelo decreto 10.350, que previu como seria essa operação. E depois o governo editou um outro decreto, 10.377, que isenta do IOF as operações da conta Covid. Com isso, faz com que mais uma medida para minimizar o impacto tarifário para os consumidores dentro da conta Covid e do setor elétrico como um todo, não só em 2020, como também ao longo dos próximos anos. Bem, secretário, nós vamos fazer então um breve intervalo. Voltamos em instantes com a nossa entrevista. Até mais. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje conversando com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limpe. Bem, secretário, no bloco anterior nós falamos aí sobre as ações do governo durante a pandemia do coronavírus para ajudar o setor energético, o setor elétrico brasileiro. E agora a gente vai falar sobre um outro programa criado pelo governo que se chama Mais Luz para a Amazônia. O que está previsto nesse programa? Quantas famílias vão ser beneficiadas com energia limpa por meio do Mais Luz na Amazônia? Bom, o programa Mais Luz para a Amazônia foi criado por decreto presidencial em fevereiro desse ano e ele prevê que seja levada energia limpa e renovável para cerca de 300 mil pessoas que moram, que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal e que não possuem acesso ao serviço público de energia elétrica. Essas comunidades, por existirem em áreas remotas, distante das redes de distribuição, fazem com que o atendimento seja necessário por atendimento de geração local. de fonte renovável, principalmente fonte solar. E esses temas de geração serão ou individuais ou coletivos. E esse programa permitirá o desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades, que são principalmente comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Vão ser placas solares instaladas nessas comunidades, já que elas não têm acesso à forma tradicional de transmissão de energia elétrica? Exato. São sistemas de geração local, principalmente fonte solar. Pequenos projetos de geração solar ou individuais para algumas unidades consumidoras específicas ou coletivos que atendem comunidades um pouco maiores. Lembrando que são cerca de 300 mil pessoas, 70 mil famílias, em uma primeira estimativa, o que não significa que seja um limite. Secretário, vou pedir então para o senhor explicar quais são as próximas etapas do programa, Mais Luz para a Amazônia, para a implantação desse programa, para que efetivamente essas estações de energia, de geração de energia, cheguem até essas populações. Então, depois da publicação do decreto em fevereiro, nós dentro do Ministério estruturamos o manual de operacionalização, que foi colocado em consulta pública e publicado em junho. Esse manual de operacionalização estabelece as regras de funcionamento do programa, estabelecendo os deveres e obrigações de todos os agentes envolvidos. Passada a publicação, a primeira etapa do programa é justamente identificar a demanda do programa, identificar quais são as unidades consumidoras que serão atendidas por esse programa. Essa é a primeira etapa que já está em andamento. E após a conclusão da identificação das demandas, serão celebrados termos de compromisso com as distribuidoras, as distribuidoras de cada um dos estados, que serão as responsáveis por realizarem os sistemas, por implementarem e também por fazerem a operação e manutenção. Depois de celebrado esse termo de compromisso, aí são firmados os contratos específicos para cada uma das obras a serem feitas, com autorização dos repasses financeiros para que as distribuidoras possam, de fato, implementar essas instalações. Antes, tivemos um pequeno ajuste no cronograma pela pandemia, o manual de operacionalização. Conseguimos avançar durante a pandemia com a sua publicação, mas esse cadastro e levantamento das unidades atendidas teve um pequeno ajuste e a estimativa é que tenhamos essas primeiras demandas identificadas até o terceiro trimestre desse ano, com a celebração dos contratos ainda em 2020 e a entrega das primeiras unidades no início de 2021. Ou seja, ainda no final desse ano, a instalação já pode ser iniciada? Já deve ser iniciada com a entrega prevista para o início de 2021. E como as comunidades são remotas, muitas vezes de difícil acesso, a nossa estratégia foi fazer o programa de forma sequencial. À medida que as distribuidoras vão identificando as necessidades, nós já vamos implantando aquelas obras sem prejuízo das demais que faremos posteriormente, até que a gente consiga atingir a nossa meta de 300 mil pessoas atendidas pelo Mais Luz para a Amazônia. Uma outra medida adotada pelo governo federal, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê a implantação de projetos de fontes renováveis de energia, como, por exemplo, as pequenas centrais elétricas, hidrelétricas, de energia eólica. Isso significa que o governo está levando o acesso a mais energia limpa em todo o país? Bom, esse decreto busca incentivar projetos de infraestrutura ambientalmente sustentáveis, facilitando o processo de financiamento desses empreendimentos através da emissão de debêntures incentivadas, que é o que nós estamos chamando de debêntures verdes. Para o setor de geração de energia elétrica, podem se enquadrar nesse projeto empreendimentos de geração eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas e também projetos a partir de resíduos. Esse projeto, então, ele é destinado a pequenos empresários, microempresários do setor de energia? Podem participar empresas brasileiras e também de outros países? Então, o foco é justamente esse, projetos ambientalmente sustentáveis e realizados pela iniciativa privada, porque nós precisamos de investimentos privados em infraestrutura, para que o Estado possa direcionar esses recursos para a saúde, educação e segurança. E para esses projetos de infraestrutura, falando especificamente do setor elétrico, existe uma habilitação desses empreendimentos para que eles possam ser enquadrados dentro desse projeto, para que eles possam emitir essas debêntures e conseguir uma fonte de financiamento mais barata, ou seja, ganhando mais competitividade. Podem ser empresas tanto do Brasil quanto de fora? Empresas nacionais e internacionais. Isso é uma prova de que o Brasil é um exemplo quando se fala em energia renovável? O Brasil, eu diria que é um grande exemplo no mundo em termos de matriz renovável de produção de energia elétrica. Hoje, cerca de 83%, 84% de toda a energia consumida é produzida a partir de fontes renováveis. Quando a gente compara com a média mundial, no mundo, apenas 24%, 25% é produzido a partir de energia renovável. Ou seja, o Brasil é um grande exemplo para o mundo em termos de produção de energia renovável. O que não significa que não podemos investir mais em renovável. Muito pelo contrário, temos que ampliar a nossa participação de renováveis na nossa matriz. É capaz de chegar a 100% de energia renovável? Então, esse é um desafio grande, chegar a 100%, mas o objetivo é sempre ampliar essa participação. O Brasil tem um histórico grande de investimentos em hidrelétricas. Já tivemos momentos da nossa história em que 95%, 96% da energia produzida era proveniente de hidrelétricas. As hidrelétricas cresceram em uma menor proporção nos últimos anos, até por questões sociais, ambientais, de construção de reservatórios. Mas, por outro lado, tivemos um crescimento muito expressivo de outras fontes, que são as chamadas fontes intermitentes, que geram de acordo com a fonte, como a fonte eólica, a fonte solar e a biomassa. Essas fontes têm uma participação crescente. Essa semana mesmo, tivemos um dos recordes de produção de energia eólica na região nordeste, que é a região com maior produção. E essas fontes têm também essa particularidade. Muitas delas se desenvolvem em regiões carentes. Ou seja, além de levar energia limpa, elas também levam desenvolvimento econômico para essas regiões, principalmente na região nordeste e norte do país. Bem, secretário, o Ministério de Minas e Energia tem levado uma mensagem de otimismo com relação ao desenvolvimento de ações para os setores energéticos nesse período pós-pandemia. O senhor acredita, então, numa rápida retomada após essa crise, nessa sustentabilidade do setor? Bom, todo o trabalho do Ministério tem consciência da importância do insumo de energia elétrica para a retomada da atividade econômica. Nós temos que trabalhar para ter um setor cada vez mais eficiente, mais competitivo e com menores custos para os consumidores. É com isso que estamos trabalhando. Tivemos as medidas para enfrentar os impactos de curto prazo da pandemia, mas sem perder de vista a necessidade de reformas estruturais, como a modernização do setor elétrico, por exemplo, em que buscaremos uma ampliação do mercado livre, em que os consumidores terão a liberdade de escolher o fornecedor de energia elétrica, tendo um setor mais eficiente, mais competitivo e que traga mais benefícios para a sociedade como um todo. E temos, sim, uma grande confiança na retomada do crescimento, apesar da redução de consumo em 2020 observada. Temos já previsões que indicam um crescimento significativo do consumo de energia elétrica superior a 4% em 2021. Isso sinaliza que, sem dúvidas, temos uma retomada significativa da nossa economia. Falando em investimento, né, secretário? Aproveitando que o senhor citou aí os investimentos do governo e do Ministério de Minas e Energia, o Ministério também tem investido nas linhas de transmissão de energia, ou seja, isso também faz parte de todo esse pacote do governo federal para a retomada da economia pós-pandemia, certo? Sim. Os investimentos em infraestrutura, sem dúvida, talvez seja o principal caminho para a retomada da atividade econômica. Nós realizamos com frequência, geralmente duas vezes por ano, os leilões de novas linhas de transmissão. Havíamos previsto para 2020 um leilão em junho e outro em dezembro de 2020. Por causa da pandemia, nós decidimos postergar esse leilão de junho e faremos somente um leilão maior, de maior porte, no final do ano. Investimentos superiores a 8, 9 bilhões de reais, que vão trazer diversos impactos positivos para o setor. Primeiro, em confiabilidade na segurança, no fornecimento de energia elétrica e também na geração de empregos e investimentos no país. Secretário Rodrigo Limpe, muito obrigada pela entrevista à TV Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, acesse as nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.